Louvado seja a luz que mais alumei Bendito, louvado seja a luz que mais alumei Valei meu padre, eu sinto e a mãe Que Deus das canteiras Valei meu padre, eu sinto e a mãe Que Deus das canteiras Com que caminho tão longe, cheio de pedra e areia Com que caminho tão longe, cheio de pedra e areia Valei meu padre, eu sinto e a mãe Que Deus das canteiras Valei meu padre, eu sinto e a mãe Que Deus das canteiras Com que caminho tão longe, cheio de pedra e areia Com que caminho tão longe, cheio de pedra e areia Valei meu padre, eu sinto e a mãe Que Deus das canteiras Valei meu padre, eu sinto e a mãe Que Deus das canteiras Que Deus das canteiras Valei meu padre, eu sinto e a mãe Que Deus das canteiras A mãe Que Deus das canteiras E a mãe